Tudo bom, querida Luna? Seja bem-vinda. Bom dia, Conde. Bom dia a todo mundo que está assistindo, acompanhando a gente aqui no 247. E sim, Beluso é maravilhoso, que bom que ele estava aqui, não pude ouvir toda a entrevista. Mas é fundamental que a gente tenha figuras como ele, né, opinando, participando, né, e, enfim, ajudando aí essa reconstrução do Brasil, as duras penas que a gente está fazendo depois dessa destruição aí do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mas que bom que ele estava aqui, espero conhecê-lo pessoalmente, ainda não conheço pessoalmente. Que bom, vamos ver se a gente costura esse encontro. Luna, vamos falar, Luna, vereadora em São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores, está super engajada, envolvida nos problemas da cidade de São Paulo. Você sabe que eu recebi aqui, Luna, o Guilherme César, que é da Cidade Tiradentes, eles estão fazendo um trabalho fantástico lá. Aliás, eu vi foto dele com você, né? O que está rolando na Cidade Tiradentes? Porque a Cidade Tiradentes, eles estão vendo ali a preparação para a chegada de um instituto federal, né? Você está junto nessa batalha com eles? Fala pra gente. Estou demais. Vou falar. Antes só, Conde, deixa eu contar uma história pra vocês que eu acho que vai ser bem legal de ouvir. Eu estava nesse fim de semana, na Zona Norte, no Jardim Peri. E aí a gente estava fazendo algumas visitas, conversando com a população, recolhendo demandas. E lá pelas tantas eu entrei na casa de uma pessoa e ela virou e falou assim, Ah, eu já te vi na TV. Aí eu, ah, onde, né? Onde você me viu e tal? Eu já te vi na TV, na TV Brasil 247. Eu te acompanho lá no Giro das Onze. E aí eu falei, nossa, que legal. Eu vou estar lá na terça e vou te mandar um beijo. Então eu queria mandar um beijo pra Neide Pereira, do Jardim Peri, que acompanha a gente e dizer novamente, acho que eu sempre repito isso aqui no Giro, o quão é importante uma comunicação de esquerda massiva que traz informação e que realmente é real, né? Porque quando a gente está em atos, quando a gente está nas ruas, quando a gente está nos bairros, as pessoas se conectam pelo 247, né? E eu acho que esse trabalho é um trabalho maravilhoso que a gente pode fazer aqui. E, enfim, de informação, de troca, de formação política, de emoção, né? Várias vezes eu já chorei aqui no Giro das Onze. Hoje pretendo não chorar, mas estou muito feliz aqui de estar aqui nessa terça e também poder contar essa história. Sobre o Instituto Federal, na cidade de Tiradentes. Eu estou completamente enfiada nisso tudo. Por quê? Existe um movimento muito forte na cidade de Tiradentes para trazer Instituto Federal para lá. Na verdade, a gente tem três Institutos Federais na cidade de São Paulo e agora o governo Lula vai abrir um novo edital para expandir os Institutos Federais. Para quem não conhece, os Institutos Federais têm uma grande vantagem, porque eles são o ensino médio e a universidade. Então, eles preparam as pessoas para entrarem na universidade. Então, quando a gente fala de Instituto Federal nas periferias, a gente está falando também que é uma universidade das periferias. Porque quem está na periferia vai entrar nessa universidade a partir do ensino médio, a partir dessa preparação. E aí, por que eu estou de cabeça nisso, né? Porque quando eu estive em Brasília com o presidente Lula, eu falei para ele, Lula, sua marca, sua grande marca, também é educação. Então, por que não trazer mais Institutos Federais para a cidade de São Paulo, que está precisando de mais? Porque a cidade de Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela, que são lugares onde têm sido pleiteados os Institutos Federais, tem muita população, muita juventude e muita juventude morrendo, né? Seja por falta de oportunidade, seja por violência policial. Então, trazer os Institutos Federais para as periferias é reconstruir essa história. Então, eu fui conversar com o ministro do MEC, né? Camilo Santana. Ele está super sensível, querendo muito essa expansão. Estive aqui com o secretário de Educação Municipal, o Padula, para conversar sobre isso. O secretário de Governo, para a gente conversar sobre isso. E dia 22, né? Do 9, a gente vai ter uma audiência pública, 15 horas, na cidade de Tiradentes, para juntar toda essa mobilização, a subprefeitura, a prefeitura, para a gente aí fazer essa política pública chegar nas periferias de São Paulo, para que as pessoas não percam duas, três horas para estudar e não tenham um ensino de excelência perto das suas casas, né? Eu acho que isso é muito importante. Teve um ato também da Unifesp, na Zona Leste, então, a gente está nesse movimento. E o Guilherme é maravilhoso. Todo mundo que está na condução desse processo tem sido muito alguerrido, abaixo-assinados. Enfim, depois a gente passa até as redes para o pessoal apoiar. Guilherme, potência total. Ele ainda é cineasta, artista e a coisa... E ele tem uma ligação ali muito forte com a cidade de Tiradentes. Deixa eu vir para o bate-papo aqui, Luna. A gente já vai falar da sucessão em São Paulo. Processo no qual você também está engajada. Deixa eu ver aqui. O Sérgio Capileta dizendo... Professor Beluso, Beluso não está mais conosco, mas depois eu passo para ele essas mensagens. Afinal, o atual crescimento é ou não insustentável? Quais correções o senhor sugeriria para a nossa política econômica popular? A gente viu que o Beluso aqui entende que o governo está... Enfim, fazendo o correto com relação à economia brasileira. Sempre tem alguma coisa a mais que você pode fazer, mas o Beluso eu vejo ele sempre como entusiasta da questão da economia brasileira sob o Fernando Haddad. O SEM Brasil, a OTAN é o verdadeiro quintal dos Estados Unidos, perigosos. Edson Antunes, perda da hegemonia causa guerras. E o Sérgio Capilet, Conde, você vai censurar a minha pergunta, professor? Ah, meu querido, não é censurar a sua pergunta, professor. A gente tem um roteiro aqui, tem um tempo. Vou mandar para ele, tá bom? Fique bravo comigo. Ô, Luna, como é que estão as discussões para a sucessão em São Paulo? Tem um dado que eu acho saboroso, que é o seguinte. O Nunes, o prefeito Nunes, ele não sabe se recebe o apoio do Bolsonaro ou não. Eu estou me divertindo com isso. Como é que está a situação do Nunes com relação a essas tratativas pré-eleitorais? Conde, primeiro, se você puder colocar na tela, a gente tem um Instagram do Ife Cidade Tiradentes, um arroba, que é só arroba, Ife Cidade Tiradentes, para todo mundo acompanhar, se somar nessa luta. É muito importante o apoio, como puder, para a gente poder garantir que esse sonho vire realidade. Falando sobre essa disputa eleitoral, sobre o Ricardo Nunes, e esse apoio que ele tem buscado do Bolsonaro. Primeiro dizer que o Ricardo Nunes tem feito uma péssima gestão, no sentido de que não tem entregado, não tem atendido as demandas da população. Então, a gente já falou aqui muitas vezes que a gente tem um cenário de 52 mil pessoas em situação de rua, fome, miséria, filas nos postos de saúde, as pessoas não acessam, não conseguem ter acesso a uma série de consultas. Tem postos de saúde que sequer têm remédios, como o de pirona, um remédio muito básico. As pessoas têm tentado reatualizar o cadastro único para atingir o novo Bolsa Família. A prefeitura não tem garantido cadastradores, não tem garantido para as pessoas o acesso ao direito. Além das privatizações, das terceirizações, hoje, para morrer em São Paulo está mais caro, porque ele privatizou os cemitérios. E ele tem feito uma gestão, no mínimo, atrapalhada, uma má gestão para a população na cidade de São Paulo. Mas, para ele se viabilizar eleitoralmente, ele precisa de um padrinho político. E ele tem se aproximado do Bolsonaro e do bolsonarismo na tentativa de ir para o segundo turno, para não repetir um cenário como o do Rodrigo Garcia, por exemplo, na eleição do governo do Estado, onde foi o Haddad e o Tarcísio. Mas a gente sabe, e tem pesquisas internas, de que Bolsonaro mais tira voto do que dá, enquanto Lula mais dá voto do que tira. Então, ele precisa ficar nessa corda bamba, se aproximando do bolsonarismo e deixando... Lula, deixa eu só te perguntar, é esse o perfil? Acho que não, né? Fala de novo o perfil para mim. IF, I-F, Cidade Tiradentes. Espera só um pouquinho. I-F... I-F... Cidade Tiradentes. Vamos ver se vai... Esse, 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 o primeiro. Esse aqui, o verdinho, né? O verdinho. Olha, gente, aí tem a audiência pública que eu citei, o abaixo-assinado, tem uma série de vídeos. Quem puder curtir e seguir a página, sinceramente, isso vai ajudar muito o movimento. Quem for da Cidade Tiradentes, da Zona Leste, manda mensagem, que a gente vai entrar em contato para a gente fazer esse grande movimento e ter um Instituto Federal na Cidade Tiradentes. Então, é isso. Eu estou colocando aqui, sem querer te interromper, querido, eu estou colocando o endereço desse perfil no Instagram, está no bate-papo, é só clicar e seguir. Agora, eu estou adorando você falar que o Bolsonaro mais tira voto do que dá e o Lula o contrário. Fala para a gente, fala mais sobre isso aí. É, a história é implacável, né, Conde? Então, Bolsonaro mais tira voto do que dá justamente pelas maldades, pela política de ódio, pela política da extrema-direita, de retirada de direitos, de ataques à classe trabalhadora. Então, hoje, ele é um mau cabo eleitoral. E o Ricardo Nunes sabe disso. Então, ele precisa ficar nessa corda bamba, nesse morde-a-sopra, para afastar e aproximar. Enquanto o bolsonarismo ainda não se decide, né? Já ventilaram, muitas vezes tem ventilado o nome do Ricardo Salles, mas ele brigou com o PL, então não dá para entender como ele vai ficar. Mas a verdade é que se tiver um candidato do bolsonarismo, pode ser que o Ricardo Nunes nem vá para o segundo turno. Caso não tenha, a gente pode ter uma antecipação do segundo turno no primeiro turno. Porque a gente tem um candidato que tem crescido nas pesquisas, que é o Guilherme Boulos, que está à frente nas pesquisas eleitorais que saíram. Mas eu acho que, mais do que isso, olhando as últimas pesquisas, Conde, eu acho que o que anima mais é esse cenário de confiabilidade do Lula, dessa animação com o governo Lula, esses dados combinados de aprovação do governo Lula. Porque as pessoas sabem que, com o governo de verdade, as coisas começam a mudar. Mas eu queria dizer, e acho que é importante já de trazer aqui em primeira mão, que o Ricardo Nunes tem feito muito mal para a cidade, principalmente quando a gente fala dele buscar essa marca. Como ele não tem marcas, ele não tem grandes projetos, ele não tem projeto de cidade, ele tem buscado uma marca que eu acho uma marca muito perigosa e que não tem sido bem executada, que é a questão do recapiamento. Ele tem dito que ele é o prefeito do recapiamento, que ele vai zerar os buracos, que ele vai tapar os buracos. Mas saiu ontem, por meio de um decreto, que ele tirou mais dinheiro ainda de oito órgãos da prefeitura, tirou dinheiro de programas sociais, como pode entrar, que é um programa habitacional, tirou 100 milhões de reais desse programa, tirou 6 milhões de urbanização de favelas, tirou 30 milhões de regularização fundiária para colocar e turbinar nesse recapiamento. Ou seja, hoje ele ampliou isso mais do que ele tinha feito no plano diretor, não sei se você lembra, mas a gente fez a denúncia de que na revisão do plano diretor ele estava tirando de programas sociais para colocar em recapiamento, e esse recapiamento, Conde, está acontecendo aonde? No centro de São Paulo, nas grandes avenidas, que não precisam dessas melhorias, e que está atrapalhando o trânsito de todo mundo. Então, nas periferias, buraco, 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 esquecimento, filas nos postos de saúde, as escolas não tendo condições melhores, a gente não tendo equipamentos públicos, praças de qualidade. Agora, no centro, recapeia, 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 recapeia. Então, é muito sério o que está acontecendo. Tudo isso para uma vitrine eleitoral. Agora, a pessoa não tem marca e vai fazendo isso com dinheiro público. Então, isso é muito sério de como está a cidade abandonada. Agora, Luna, desculpa, Sem querer interromper, você está fazendo uma denúncia muito grave aqui. A gente já sabia que tinha essa síndrome do recapeamento irresponsável. Inclusive, eles passam o recapeamento em cima das faixas de pedestre e das faixas de ciclovia e causam acidentes. Está causando acidentes na cidade de São Paulo. Enfim, é basicamente tão escandaloso que eu até te pergunto, no meio da tua explicação, que você ainda não terminou, eu te pergunto da questão será que isso vai surtir efeito eleitoral para o Nuno? Eu acho que dessa vez não. Pois é, o Tribunal de Contas do Município tem olhado para essa questão do recapeamento e ele tem apostado nisso, na questão desse recapeamento como uma grande vitrine eleitoral. Se isso vai dar certo ou vai dar errado, a gente vai ver nas urnas. Mas eu acredito que isso não é o grande problema da cidade de São Paulo. A gente tem problemas muito grandes, como eu falei, de moradia, da população em situação de rua, da fome, da miséria na nossa cidade, de acabar programas sociais. A gente tem feito uma denúncia também muito forte, muito firme aqui na Câmara e que, curiosamente, a base do governo não tem deixado passar que é a Frente Parlamentar em Defesa dos Céus. Então, ele está acabando com um projeto educacional que deveria estar funcionando, aberto aos finais de semana, um espaço onde tem piscina, onde tem espaço de lazer, onde tem uma educação de qualidade. Ele tem acabado com a concepção dos céus, terceirizando a gestão dos céus. Então, assim, eu acho que ele pode recapiar, pode recapiar, mas o povo de São Paulo sabe que a periferia está abandonada, que essa gestão não tem resolvido os problemas, que não há um prefeito para conduzir esse processo, principalmente porque muita gente nem consegue enxergar ele como prefeito. Então, é preciso que a gente faça essa denúncia, Conde, até para que, no final das contas, a gente tenha, no momento eleitoral, um resultado condizente com o projeto de cidade que a gente acredita. Uma cidade mais democrática, uma cidade que combata as injustiças sociais, que combata, que faça um grande debate sobre a questão ambiental, uma cidade onde tem equipamentos públicos de qualidade, de educação, de cultura, de esportes, uma cidade de fato para o povo. Então, a gente tem feito essas denúncias para mostrar que tem jeito, tem vontade, que se tem vontade política, as coisas saem. Porque dinheiro tem, dinheiro em caixa tem, tem 37,5 bilhões para gastar. E a verdade está abandonada. Deixado pelo Haddad ainda. Luna, eu queria que você falasse, você trouxe todo esse panorama pré-eleitoral, a gente tem um ano para as eleições em São Paulo, mas eu sei que o trabalho aí na Câmara está muito intenso. E eu queria saber quais outras frentes que você tem se empenhado, além de desenhar, enfim, de fazer essa oposição democrática, muito forte, ao Ricardo Nunes, a tudo que ele está promovendo, de escandaloso, no sentido de ser um prefeito daqueles, lembra até o Pita, aquelas coisas antigas, de recapiar, recapiar, só ficar nisso. É uma coisa tão pobre, tão pobre o debate. E ele perdido, porque ele não sabe se vai aceitar o apoio do Bolsonaro ou não. E ainda tem ali umas questões para serem resolvidas. Tem interesses do Tarcísio, tem outros nomes do PL que possivelmente possam ser lançados ali pelo grupo, pela quadrilha bolsonarista. Agora, a despeito disso, quais são as outras frentes que você tem trabalhado na Câmara? Você pode destacar para a gente aqui. Primeiro que é isso, ele pode querer se afastar, se aproximar. Ricardo Nunes é o candidato do Bolsonaro e do bolsonarismo. E se o Bolsonaro está do lado do Nunes, eu não estou do lado desse prefeito. Importante a gente fazer essa fala e fazer essa denúncia. Mas, enfim, a gente tem feito uma série de denúncias em relação ao que tem acontecido na Prefeitura de São Paulo com o dinheiro público da nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem apresentado uma série de projetos, de projetos de lei, uma série de ações nas comissões que eu faço parte. Eu faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos como presidenta da Comissão de Direitos Humanos. A gente tem feito visitas em centros de acolhida para verificar como está a situação disso tudo. A gente vai entregar um relatório. A gente tem feito o debate dos céus, como eu bem coloquei. A gente tem feito o enfrentamento para a garantia do Instituto Federal na cidade de Tiradentes, no Jardim Ângela, no Grajaú. Temos também atuado muito, dialogado muito com a população, domingo a domingo, dialogando, conversando, recolhendo demandas, entregue algumas melhorias nas periferias, que a gente sabe que faz muita diferença na vida das pessoas. Ter relógio de água, ter lombada, ter praças arrumadas, isso faz muita diferença. Mas o que a gente tem feito, e eu acho que é o grande papel de um vereador no espaço que eu estou ocupando, é essa mobilização política. Porque a gente tem algumas coisas que é preciso que a gente também faça de mobilização para que a gente não tenha mais retrocessos na cidade e no estado de São Paulo, como, por exemplo, a privatização da Sabesp, a privatização da CPTM. Então, a gente tem feito esse diálogo com a população, a gente tem feito uma série de panfletagens, de rodas de conversa, de atividades, porque o mandato é um instrumento de luta, um instrumento de transformação. Então, quando a gente chega aqui nesse espaço, na Câmara Municipal, e eu estou falando aqui de um gabinete, que é o gabinete que era do Suplicy e que ele me convidou para ocupar esse espaço, o que a gente está dizendo é que ocupar esse espaço é também transformar esse espaço e mostrar que a política pode ser diferente, que a política tem que fazer as pessoas brilharem no olho, que a política é esse instrumento de transformação social e que a gente precisa que a população esteja fazendo política conosco, que é uma marca, se tem alguma marca da gestão do Ricardo Nunes, é a não transparência e a não participação popular. E, Conde, uma coisa eu tenho certeza, agora que eu sou vereadora, ainda mais, que a política pública, ela só melhora e ela só é realmente efetiva quando ela tem a participação popular. eu realmente acredito nisso, porque quando o povo participa da política, a política é mais qualificada. Então, a gente tem feito esse processo de empurrar e trazer a população para participar da política. Acho que a Luna está dando também uma dica, uma sugestão para a União, para o governo, para o presidente Lula. Todo mundo falando assim, chama o povo para ajudar nas negociações com o Arthur Lira, nessas questões sensíveis. vezes, é óbvio, a gente precisa estar, a população precisa estar participando ativamente, não que a gente tenha, preconize a democracia direta com referendos e plebiscitos, mas eles têm de cobrar, acaba que só a imprensa fica ali fazendo aquele jogo das elites e aí a população que precisa das ações fortes no poder público acaba ficando prejudicada. deixa eu trazer mais comentários aqui, Hussein Brasil, Luna, Luna e o Nunes queimando verbas com asfalto, Rinalda Tenório, socorro, gestão Ricardo Nunes, o transporte da Zona Leste está prejudicando os trabalhadores para o centro da cidade. Hussein, mais uma vez, desses bolos é o que conhece a periferia, né, Luna? Claro, o bolos está vindo aí. Hussein Brasil, a Zona Leste de São Paulo é um país, Luna. Ele diz ainda, Luna, eu sei como o Salles vai ficar, ficará preso. Ricardo Castro, tem um céu que fechou no Itaim, no Paulista. Hussein, quais as melhores qualidades de bolos, Luna? Vamos ficar com essa pergunta aqui, como é que está a sua interlocução com o Guilherme e bolos, e de fato, quer dizer, o bolos ele tem uma presença, né, em São Paulo, que é uma coisa que acho que vai ser, a campanha já vai ser uma coisa espetacular. Fala pra gente um pouquinho desse momento aí do bolos e as qualidades dele que você considera as mais importantes. Acho que a qualidade mais importante que eu enxergo no bolos é o compromisso com o povo. Eu acho que essa qualidade, ela garante um caminho muito positivo, né, Conde, da gente pensar essa outra forma de fazer política. Acho que a campanha do bolos tem crescido, tem crescido muito, né, nos quatro cantos aí da cidade de São Paulo e agora a gente está caminhando, né, numa caravana em várias regiões da cidade, né, o PT, o PSOL tem ido dialogar com a população pra gente ouvir as demandas e também começar a elaborar um programa pra apresentar pra cidade de São Paulo. Porque pra gente ser de fato, né, uma oposição e a gente se colocar no momento eleitoral, a gente precisa denunciar o que está de grave, mas também apresentar as saídas pra população. E eu acho que o bolos vai apresentar essas saídas de uma maneira muito propositiva, muito boa e a gente está nesse processo de pré-campanha e de construção, né, bolos é o pré-candidato aí da esquerda, do progressismo e eu acho que essa campanha tem tudo pra dar certo quando a gente tem, por um outro lado, uma má gestão, quando a gente tem aí a ausência do poder público resolvendo as demandas centrais da cidade de São Paulo que está gritando, que não aguenta mais, a cidade está completamente abandonada e as pessoas não podem mais esperar respostas, então a gente precisa conseguir apresentar essa saída ano que vem por meio aí da mobilização, por meio da política, por meio das urnas, então a gente tem identificado vários problemas, mas também buscado essas soluções, eu acredito que o bolos tem se apresentado aí muito bem pra população, pras periferias da cidade de São Paulo. Com muita serenidade, eu não vejo bolos afoito nem nada, existe uma discussão ainda interna do PT, mas vejo um bolo sereno com esse acordo que ele fez com o presidente Lula e com a direção do PT, com a Gleisi Hoffman e todo mundo ali do Partido dos Trabalhadores. Luna, eu queria aproveitar esse momento aqui final do nosso papo pra te pedir, pra explicar pro nosso ouvinte aqui, telespectador, sobre, você deve ter lembrança do governo Haddad e o que o Haddad fez com as finanças de São Paulo. Muita gente nem acreditou que ele conseguiu fazer aquilo, quer dizer, ele saneou as finanças que estavam num estado catastrófico, renegociou a dívida e entregou São Paulo pro Dória com dinheiro em caixa e com as finanças em dia, o que perdura, salvo engano, até hoje. Eu queria saber o seguinte, você tem notado a atuação do Haddad no Ministério da Fazenda? Será que ele vai ter a capacidade de fazer esse mesmo processo com o Estado brasileiro? Quer dizer, porque o que ele fez em São Paulo não foi brincadeira. Tem o arcabouço fiscal, reforma tributária, às vezes quase sempre alvo de críticas pela própria esquerda por prometer coisas como o déficit zero em 2024. Como é que você vê a atuação do Haddad no governo federal? Bom, realmente o Haddad deixou um caixa gigantesco na cidade de São Paulo, até porque, se eu me recordo bem, ele conseguiu pegar diversas máfias aqui na cidade de São Paulo e isso foi importante para recuperar esse dinheiro aos cofres públicos. Mas, com de capacidade, com certeza, o ministro Haddad tem. A questão são condições para isso. Ele tinha condições aqui no município para fazer isso. Acho que hoje as condições são mais difíceis no governo federal por conta da destruição e da irresponsabilidade que o governo Bolsonaro teve na sua desgestão. Então, eu acho que capacidade o Haddad tem, mas que hoje a gente tem sérios problemas, como a fome, no nosso país e que isso a gente não tem, não pode ser um debate meramente técnico, uma questão política da gente resolver os problemas reais do povo. Então, capacidade ele tem, mas a gente precisa verificar as condições disso tudo. Então, eu espero que o Ministério da Fazenda resolva essas questões e eu tenho certeza que o Haddad tem muita sensibilidade porque conhece esses problemas do povo e porque sabe que a gente ocupando esse espaço da presidência é para a gente fazer diferença e para a gente transformar o Brasil. E eu acho que esse processo de união e reconstrução ele perpassa por a gente garantir direitos que é a forma da gente realmente garantir a democracia para todo mundo. Hoje, a nossa democracia, como o próprio presidente Lula falou no seu discurso do 7 de setembro, a gente ainda não teve uma... a nossa independência ainda não foi acabada, né? A nossa democracia ainda não está consolidada e é preciso que a gente busque esses caminhos com muita obstinação e eu tenho certeza que o ministro Fernando Haddad e todos os ministérios vão trabalhar muito para isso. É, olha só, a Luna dando aqui uma opinião sobre a atuação do Fernando Haddad, evidentemente otimista, né? Eu fico torcendo muito, eu fico pensando no que ele fez na prefeitura de São Paulo e aí penso que ele deve estar no caminho certo também para sanear as contas, Dona, que nem estão tão ruins assim como muita gente alardeia por aí as elites brasileiras. Para terminar, definitivamente, agora mesmo, Luna, Tarcísio, com o Bolsonaro quase que na porta da cadeia, né? A situação da quadrilha está muito complicada, agora tem a delação do Mauro Cid e a gente tem que esperar como é que vai ser consagrada essas questões e as revelações. Muita gente especulando quem que vai herdar esse vácuo Bolsonaro e o nome do Tarcísio sempre vem ali quase que em primeiro plano. Como é que você está vendo o governo do Tarcísio, as idas e vindas, as declarações tenebrosas que ele está acostumando dar também? Você acha que ele ainda vai exercer algum tipo de influência política no Estado de São Paulo? Sim. Tarcísio tem se apresentado como esse representante também do Bolsonaro em São Paulo, do bolsonarismo e ele tem aplicado de maneira bastante radical esse programa das privatizações, como eu falei, da Sabesp, da CPTM, uma tentativa também de retirada de dinheiro público, por exemplo, de áreas como a educação. O Tarcísio ele é realmente perigoso nesse projeto que ele tem colocado. Então, é preciso que a gente olhe com muito muita atenção esse governo e que a gente consiga fazer pressão para que a gente não tenha retrocessos no Estado de São Paulo e para que a gente não deixe essa força do bolsonarismo se implementar aqui na cidade de São Paulo. A gente vai começar no que vem tirando o Ricardo Nunes e depois a gente vai tirar também esse projeto político que tem sido implementado em diversos estados e cidades do nosso país para a gente poder reconstruir a longo prazo o Brasil que a gente sonha. do nosso país o Brasil o Brasil o Brasil Legenda Adriana Zanotto